Boa tarde, galera! Mais uma vez estamos aqui para cuidar um pouquinho da nossa querida cidade Janaúba. Espero que vocês estejam muito bem e bem dispostos a ouvir uma historinha fantástica. Bom, a história de hoje é a respeito de um rapaz conhecido como Cacá, que ninguém sabe, na verdade, qual a função dele na prefeitura. A única coisa que sabemos é que ele é um dos caras que mais persegue os efetivos da prefeitura de Janaúba na data de hoje. Como se fosse o verdadeiro dono da prefeitura. Ele, inclusive, estava andando dizendo por aí que ele manda mesmo porque ele tem carta branca do prefeito e do vice. Bom, então se ele tem carta branca do prefeito e do vice para agir conforme ele quer, então o prefeito e do vice tem que responder pelos erros desse senhor também, não é isso? O que eu quero trazer para vocês hoje é sobre um alvará que a prefeitura, entre aspas a prefeitura, andou liberando agora no período de carnaval. Foi o fechamento daquele quarteirão ali, daquela rua do antigo espeto, sabe? Ali, o alvará que foi liberado ali foi ilegal, foi a margem da lei. Sabe o que é isso? A prefeitura não poderia ter liberado assim como não liberou. Sabe? Quem liberou isso aí foi Marco Antônio, diretor de trânsito, que deu suporte a um pedido desse Cacá. Cacá, Cacá, parece gozação, parece risada, né? Pois é. Segundo informações, segundo fontes sigilosas que estão chegando para mim aqui, o cara, Cacá, prometeu para esse amigo dele, que é o novo dono do estabelecimento comercial lá, conseguiu para ele esse alvará fajuto em troca de 600 reais. Será que confirma isso? Aí já é um absurdo. A gente não pode estar aceitando isso. A gente está acostumado com propina na cidade de Janaúba, que sempre existiu, e a gente está combatendo isso aí já tem mais de 15 anos. Agora chega essa denúncia falando que o cara está recebendo 600 reais, mais a conta da noite, que me parece que ele foi com a família à noite lá também, e todos os gastos seriam por conta do dono do estabelecimento, como uma forma de agradecimento pelo serviço prestado por esse senhor Cacá. Eu lembro que naquele momento do alvará, deixa eu até ver se eu localizo ele aqui, naquele momento chegou um alvará para mim aqui, eu até questionei, falei, peraí, mas como que esse alvará não tem assinatura de pessoas responsáveis pelo departamento jurídico, não tem um estudo de impacto ambiental? Eu achei meio estranho, né? Deixa eu ver se eu encontro no nosso glorioso grupo Cidadania. Mas, na verdade, não tinha. O grupo é tão top que é difícil achar as coisas nele aqui. Então, galera, eu achei estranho naquele momento, porque nós conseguimos interditar o evento que seria cobrado lá na praia do Copo Sujo, mas apareceu esse alvará fajuto desse Cacá para favorecer o dono desse estabelecimento, o que é um absurdo. Não poderia nunca ter acontecido uma coisa dessa, mas aconteceu. E esse Cacá, segundo fontes sigilosas, pode ter recebido 600 reais. Gente, 600 reais está comprando as pessoas agora? Não é possível. Até quando? Já na Uba vai aguentar isso? Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. As pessoas passam por cima da lei, da ordem, por causa de dinheiro, gente. Será que vale a esposa, a mãe, ficar tomando medicamento controlado, porque o filho não consegue simplesmente trabalhar de uma forma decente? Será que é difícil para o cara fazer somente aquilo que é pago para fazer? E já é pago até muito pelo que vale, pelo trabalho que é prestado. Que, na verdade, eu não sei ainda até se os promotores estão sabendo que as câmeras de olho vivo que seriam para olhar a lei e a ordem na cidade estão sendo usadas por esse senhor Cacá apenas para fiscalizar, apenas para perseguir as garis. Esse senhor Cacá está pegando o automóvel que, inclusive, é alugado pela prefeitura, que ninguém sabe onde é que são os carros da prefeitura mesmo, na frota da cidade, que está tendo alguém favorecido a isso com certeza, porque só vê carro alugado na cidade. Promotor, vamos dar uma olhada nisso aí, por favor. Então, ele está pegando esses carros, leva para dormir na casa dele, o carro passa a noite lá tranquilão, sabe se lá, se a noite tira combustível ou não tira, não quero saber. Se está colocando lá, é suspeito sim, porque o veículo público tem que ficar na garagem da prefeitura. Se você pega o veículo e leva para a sua casa, você é suspeito até de furto. Até de furto você pode ser suspeito, entendeu? Então, não pode estar levando o veículo para casa, não. Independente de quem autorizou, nem o prefeito tem autonomia para autorizar alguém levar carro para casa. Então, se está fazendo, está errado, já deveria ter sido exonerado. E não foi uma vez só que levou, não. Foi algumas vezes e até agora estão tendo denúncias que ainda continuam levando. Então, ele está pegando esse carro, igual usou outro dia, para ir lá para uma reunião que estava tendo das auxiliares de serviços gerais. Mas, ele foi com o veículo para lá e ficou de longe, tirando foto e filmando as meninas que estavam em reunião às 18 horas. Todas elas já tinham largado de serviço. Até onde vai isso? Até onde vai esse vexame da administração do prefeito Carlos Isaiudo, que só coloca pessoas incompetentes e perseguidoras dentro da prefeitura. Não só incompetentes e perseguidoras. Incompetentes e perseguidoras e muitos parentes. Tanto dele, quanto dos servidores amigos dele. Não pode estar acontecendo. Tem parente de Ivonei. Tem parente desse Cacá. Tem parente do Sargento Elton. Tem parente de todo mundo. Todo mundo, inclusive até de Marco Antônio, da licitação. A namorada está trabalhando aí, ó gente. No prédio da administração. No prédio, na sala da procuradoria. Que eles estavam querendo esvaziar porque estava cheia demais. Tiraram duas procuradoras de dentro do prédio. E colocou duas estagiárias. E colocou ainda a prima do prefeito, que está lá até hoje. Gente, até onde pode isso? Até onde vai a falta de vergonha na cara, gente? Deixa eu até ver aqui mais uma vez. Nessa sala lá está essa primona do prefeito. Junto com a outra que já deveria ter aposentado há muito tempo. A Coca. Coca sem gás. Isso. Já deveria ter aposentado há muito tempo. Ela já não tem mais pique para trabalhar. Ela não quer trabalhar e fica usando a gabizona apenas para carregar a bolsa para ela. Poxa, se a pessoa não está conseguindo carregar a própria bolsa para trabalhar, vai descansar, vai aposentar, vai ficar dentro de casa. No serviço público tem que haver eficiência. Tem que haver disposição para trabalhar. Já venceu o seu período de trabalho, já está com tempo para aposentar, já estava até aposentado. Eu não sei porquê. E Ivonei sugeriu que você voltasse. Mas já era para você estar em casa descansando. Poxa, se precisa da gabizona para carregar a sua bolsa, poxa, vamos parar com isso. Vamos trabalhar, né? Então, vou gravar um outro vídeo daqui a pouquinho, entendeu? Só vou dar uma lida mais ou menos aqui para voltar a me atualizar e volto a fazer outras novidades para você desse departamento, do jurídico da prefeitura, ok? Que está desobedecendo a lei e desobedecendo, inclusive, determinação do promotor de justiça da cidade. Não querem agir com transparência. E isso é uma falta de vergonha dessa administração do prefeito Carlos Isaildon. Não vamos nos calar. Daqui a pouquinho tem outro vídeo. Grande abraço, galera.